Balaça, 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 senhora Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Essa bagunça aqui já tá tomando aquela cerveja Eu mando uma mensagem no terceiro lar Você não responde aonde você tá Fala que eu vou correndo te encontrar Balaça, balaça Perdoa o amor, se atrapalhe a sua vida Retorna a minha ligação perdida Agora com a roca Alô, atende o telefone com o carro Alô, alô E com o sabor você me Me dizem amor Alô Perdoa o seu bebê Com o seu amor Alô E com o sabor você me Me dizem amor E com o sabor você me atender Tô precisando falar com você Já passou as suas horas e não tô ligando Aqui na tela parece que já tá chamando Manda uma mensagem no teu celular Você não me diz aonde você tá O carroca tá dizendo que vai encontrar O carroca tá dizendo que vai encontrar Não é carroca, vai Perdoa o amor Se atrapalhe a sua vida E com o sabor você me dizem amor Amor Vem no seu bebê Com o seu amor Amor Vem nessa, vem nessa Paco Pão Vem Vem, 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 vem Vem, 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 As coisas e vem morar Na minha vida Vem! É tudo o que eu prometi Brasil! Vem! Quero ser feliz contigo Quero ser seu contrapido É tudo o que eu procurei Brasil! Veja só As vezes com amor Brasil! Arrimos Passar bem chovando Mas olha só As vezes com amor Abraça! Carribo E também chovando Brasil! 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 Quero que tu seja como o ar E o quê? Nossas barras No mesmo volante Em direção A luz do mar Em direção A luz do mar Em direção A luz do mar Em direção Pega as duas coisas e vem morar Na minha vida Vem! Em tudo o que eu prometi O cara é o seu feliz contigo Que você sobra-lhe Vem! Vem com você Vem com você Vem com você Galera que dá de chante Bora chegar pra cá Senhor! Quero que tu seja como o ar Rosas lá, o mesmo rolar de direção A lua, em direção Em direção, a lua, em direção A lua, em direção E o Sérgio tá vão secando Vão só me afogar Vem, vem Bora, Fabiano Daqui a pouco tem que forrer o reggae pra galera Só se vamos ver cada uma que nada diferente Fazer da, mas já não adorou a mente Levei a bucada, sequência de bota-bota-bota Mas ela pediu papai Levei ela pra votar, sequência de bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota-bota Ela mexe, mexe até com a tua mente Arroca a produção Olha o nome dele Irmã sentada, uma quicada Rebolada diferente Logo em casa, ela rebolava Mexe até com a tua mente E ela vai pedindo, ela vai fazer assim Já o J tem forró para a galera dançar Vem! 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 Legenda por Sônia Ruberti